O Médico de Deus, de Osmar Barbosa, pelo Espírito Nina Brestonini, parte 1, sinopse. Quem são os médicos de Deus? O que fazem e onde vivem? Como são os tratamentos que eles aplicam na vida espiritual? O que seria de nós se não existissem esses trabalhadores espalhados por todas as colônias espirituais e por todos os lugares do universo? A história de Gilberto, um jovem estudante de medicina, é um oportuno alerta sobre a forma como lidamos com as ilusões da matéria e sobre o que verdadeiramente importa na jornada que trilhamos na Terra. Como são os hospitais nas colônias? O que acontece com os assassinos, os maníacos, os suicidas e os psicopatas quando deixam a vida física? Será que há misericórdia divina nas regiões de sofrimento? Será que nós podemos escolher onde trabalhar no mundo espiritual e o que fazer para reparar nossos erros quando deixamos a vida terrena? A obra descreve detalhes sobre a vida no além, evidenciando que é por meio das experiências vividas no corpo físico que todos os espíritos se tornam perfeitos. Prefácio Nós, seres espirituais eternos, estamos estacionados temporariamente em planetas de provas e expiação, espalhados neste imenso universo de luz ou nos multi-universos, como nos relatam os espíritos mais evoluídos. Sim, porque há milhares de planetas em múltiplos universos e em milhares de galáxias, eu posso lhes assegurar isso. Alguns espíritos já cederam a planetas superiores e planos ainda maiores. Após longos períodos de expiação e provas, aqui na Terra ou nos demais planetas, onde a vida corpórea, assim como nós estamos fazendo agora neste exato momento. Outros estão em melhores condições e habitam planetas e planos ainda mais perfeitos, como nos ensina Allan Kardec. Muitos são os espíritos que perderam a oportunidade de encarnar e, através das provas aqui no orbe terreno, ascenderam planos superiores, muitos mesmo. Quando chegamos aqui, vindos de Capella e de outros planetas, chegamos endurecidos por velhos costumes, velhos hábitos, velhas manias, que foram o suficiente para nos exilar dos planetas em que vivíamos e se transformaram. Na verdade, os primeiros espíritos que chegaram aqui foram expulsos do planeta Capella, que fica ali, bem pertinho da Terra, exatamente na constelação do costeiro. Todos os espíritos que vieram para cá vieram com o propósito de evoluir, já que havíamos desperdiçado oportunidades anteriores. Mas, infelizmente, ou felizmente, milhões de espíritos não compreenderam e não compreendem ainda que esta é uma oportunidade, talvez a última para alguns ou mais uma para outros. Mas o que definitivamente temos que entender é que oportunidades não são para se jogar fora, mais ainda quando se trata da evolução espiritual, o único objetivo da criação e meta de todos os espíritos. Uma das características que mais atrapalham a nossa evolução espiritual é, sem dúvidas, o caráter dos espíritos que estão experimentando no planeta Terra neste momento. A falta deles nos mantém estacionados dentro desse processo evolutivo. As nossas escolhas são, sem dúvidas, o que define o nosso caráter ou a falta dele. O aprimoramento moral é o maior dos objetivos das encarnações sucessivas. Além de, é claro, aprendermos o significado do amor. Quando escolhemos viver ao lado de pessoas que não se predispõem a evoluir, estamos deixando passar aquilo que é o mais importante para o espírito, a nossa evolução. É ela, é pessoal e intransferível. Mas o que fazer das nossas escolhas? Somos nós os responsáveis por todas as escolhas? Os espíritos interferem nas nossas escolhas? O que eu devo fazer para escolher as coisas certas para a minha vida? E o livre-arbítrio? Como usá-lo neste momento? Porque fazemos tantas escolhas erradas? O que é errado? O que é certo dentro dessa analogia? Escolhemos usar drogas? Escolhemos beber, se embriagar, viciar-nos no álcool? Escolhemos fumar, destruindo a nossa saúde? Escolhemos a materialidade como razão de viver? Colocamos o bem material como sendo a única razão e objetivo de nossa curta existência? Perdemos o amor próprio? Escolhemos a vida criminosa? Escolhemos a promiscuidade? As escolhas? São elas que definem quem somos. Nossas companhias definem como vivemos e como viveremos na erraticidade? Como então é escolher a melhor companhia para nos ajudar a evoluir? Aristóteles afirma, é a partir das escolhas deliberadas de alguém que julgamos o seu caráter. Isto é, julgamos o caráter de alguém a partir daquilo em vista do que ele age e não a partir da sua ação. E é observando as escolhas que os homens fazem antes que seus atos que nos os louvemos ou censuramos. Aristóteles afirma ainda que julgamos o caráter de alguém a partir do motivo pelo qual ele age e não pela ação. Não é a ação em si que mostra o caráter do agente. Uma ação pode parecer externamente como virtuosa, mas pode ter sido executada visando interesses pessoais e não a virtuosidade. Esta mesma posição vemos onde Aristóteles diz que o homem que não se regozija com as ações nobres não é sequer bom e ninguém chamaria de justo que não se comprasse em agir com justiça. Podemos observar a partir dos pensamentos desse sábio instrutor que o caráter não pode ser julgado pelas ações. É necessário que saibamos os motivos que levaram a gente a executar tal ação. Uma ação virtuosa, além de ser boa e nobre, deve ser aprazível para quem a executa. Para julgar o caráter de uma pessoa devemos saber por que ela escolheu agir assim. É o caráter que determina a escolha. Se a pessoa escolheu fazer um bem a alguém, não por sentir prazer em fazer o bem, mas porque espera, por exemplo, uma compensação financeira como recompensa, não está tendo um bom caráter. Da mesma forma, atos praticados por medo de punição não são virtuosos, mesmo que praticados de acordo com a virtude. Não basta a ação virtuosa, é necessário ter um caráter virtuoso. É o caráter virtuoso aliado à ação virtuosa que torna uma pessoa virtuosa. Virtudes são muito difíceis de conseguir. Ser um espírito virtuoso é muito difícil. Muitos de nós só encontramos a virtude necessária à nossa evolução, após longos períodos de sofrimento, provas e expiações, após várias encarnações. Por isso, a reencarnação é o instrumento da justiça de Deus. Imagine se conseguiríamos isso tudo em uma só encarnação. Caráter, então, nem se fala. Neste livro, você vai poder observar como o caráter é importante quando chegamos à vida espiritual, aquilo que fazemos, desejamos, aquilo que sentimos, o que praticamos, semeamos, tudo o que você fez de errado ou certo, define o seu caráter aqui e é o que vai definir na forma em que você será recebido na vida eterna. É o caráter que vai definir onde você vai chegar ou até mesmo onde você vai viver quando deixar o seu corpo físico infinitamente ou provisoriamente. É experimentando as vidas que todos os espíritos se tornaram perfeitos. Você pode achar que isso é impossível, mas podemos observar nas linhas deste livro que tudo é possível quando desejamos sinceramente. Você vai conhecer uma história que certamente irá mudar a sua visão em relação à vida e como ela deve ser. Você vai poder acompanhar como o amor de Deus por seus filhos se processa nas esferas mais densas da espiritualidade. O que seria de nós se não existissem esses médicos de Deus espalhados por todas as colônias e por todos os lugares? Como pode um médico recém-desencarnado me ajudar a vencer meus medos após deixar o meu corpo físico? O que seria dos assassinos, dos maníacos, dos suicidas, dos psicopatas quando deixassem a vida física se não existissem esses médicos de Deus? Será que há misericórdia divina nas regiões de sofrimento? Para onde vamos que fazem tanto mal à humanidade jogando fora as oportunidades evolutivas? Será que nós podemos escolher onde trabalhar no mundo espiritual e o que fazer para reparar os nossos erros quando deixamos a vida terrena? Quem são esses médicos do mundo espiritual onde eles vivem e o que eles fazem? Com quem eles se relacionam? Como eles agem para se redimir de suas faltas? Como são os tratamentos que eles aplicam na vida espiritual? Quais são as suas aparências? Quem são os médicos de Deus? Será o nome que tenho que influenciará no meu destino? Existem falanges de espíritos do bem nos auxiliando após a vida terrena? Como se organizam onde vivem? Quem as lidera? Posso fazer parte dessas falanges? O que é uma falange espiritual? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, operários do amor, espíritos do bem podem se juntar como falanges para ajudar outros espíritos em sofrimento? Você é o meu convidado. Bem-vindos a conhecer neste livro o médico de Deus. Osmar Barbosa. Capítulo 1 A Faculdade Faculdade de Medicina de São Paulo Hora do Intervalo Gilberto está sentado em um banco revendo a matéria da aula do dia. Ele tem aproximadamente 1,70m de altura é moreno de cabelos crespos olhos castanhos corpo atlético é muito querido por todos na faculdade diverte-se sempre com o mesmo grupo de amigos seu melhor amigo é Eduardo companheiro das festas e de estudo E aí Gil vamos lá ao barzinho hoje após a aula? Cara eu não sei se vai dar Por que mano? Poxa Edu eu estou sem grana mas o bagulho é barato? Pois é e além disso eu acho que o bagulho já está demais em minha vida tá ficando careta como assim cara? tá ficando careta meu velho não é questão de estar ficando careta estamos estudando medicina e aqui estamos aprendendo quantas drogas fazem mal à saúde Poxa mano mas nós ainda somos jovens deixa pra lá esse pensamento careta é por isso mesmo que não faz sentido sairmos para usar drogas maconha eu até acho legal mas o pó esse faz muito mal que nada as minas gostam cara eu não sei se vou não Edu Ih está ficando careta mesmo mano olha só deixa terminar a aula daí nós conversaremos melhor sobre isso ok? Beleza? eu vou para a minha sala te espero quando terminar a aula beleza? beleza assim Gil assiste a aula normalmente e após a aula ele decide ir com seu amigo Eduardo para um barzinho onde o consumo de drogas é liberado entre os alunos da faculdade de medicina há um reservado atrás do salão principal do bar onde os alunos da faculdade costumam se reunir para o consumo de drogas lá pelas 10 horas lá pelas 10 horas da noite Gilberto e Eduardo já estão drogados e abraçados a duas outras meninas que também fazem faculdade com eles também usuárias de drogas Luana está aos beijos com Eduardo enquanto Gilberto vai até o banheiro onde começa a vomitar o consumo excessivo das drogas já não lhe faz bem sem perceber Gilberto está sendo atacado por inimigos espirituais você não pode ficar tão perto dele arruda ele é sensitivo e percebe sua presença que faz muito mal a ele qual foi Jonas esse mané vai me pagar até o último centavo foi por causa dele que eu morri agora vem você com esse papo de aliviar a dele nós só estamos obsediando ele isso já é o suficiente para ele sofrer bastante se você continuar a fazer isso com ele logo ele vai se tornar um zumbi de tanta droga que ele está usando isso é pouco eu ainda vou matar esse desgraçado toda vez que ele cheira ou fuma eu fumo e cheiro com ele isso é bom para mim eu quero que ele se dane diz o espírito cheio de ódio no coração arruda você sabe as consequências do que você está fazendo ou não sabe que se dane as consequências eu vou matar esse desgraçado cara depois não diz que eu não avisei matar perseguir e arruinar tem um preço muito alto para se pagar aqui tu sabes disso ninguém protege esse mané ele não acredita em nada é um homem sem fé e isso me facilita as coisas Jonas eu sei que ele não acredita em nada mas ele tem mãe ele tem família e se a família resolver pedir por ele você está ferrado enquanto ninguém pede por ele enquanto ninguém aparece para me incomodar eu vou me vingando desse desgraçado o pai dele vai me pagar eu vou indo não posso mais ficar aqui já bebi já cheirei fumei agora eu vou voltar para o meu lugar predileto pode ir eu vou ficar mais um pouco por aqui eu vou esperar ele sair do banheiro para fumar mais um cigarrinho com ele até mais arruda até mais Jonas após vomitar Gilberto volta para a mesa onde os amigos estão bebendo cerveja e fumando e aí Gil melhorou? pergunta Luana melhorei eu não sei o que acontece comigo mas essa mistura me faz muito mal cara usa só uma coisa você quer usar tudo daí fica passando mal diz Edu pois é eu não sei o que acontece comigo por isso foi que eu te falei que eu preciso dar um tempo com as drogas que nada mano usa uma coisa só que isso passa não sei não Edu eu não sei não diz Gilberto eu conheci um cara que quando usava pó ele vomitava muito depois de alguns anos ele passou a usar heroína e essas coisas passaram cara isso é pesado demais diz Gilberto eu tenho um primo que arruma pra nós diz Luana traz pra gente Luana na semana que vem diz Edu animado eu vou falar com ele diz a jovem a rua do espírito obsessor fica muito feliz com a conversa já que ele tem em mente destruir a vida de Gilberto há vários espíritos obsessores naquele lugar aquela noite muitos bebem cerveja com as várias pessoas que bebem descontroladamente outros fumam maconha com os rapazes e moças que experimentam e usam a droga à vontade o ambiente espiritual é dos piores que se podem ver o verdadeiro umbral terreno a rua de Jonas são apenas dois dentre uma falange enorme de espíritos obsessores que frequentam o lugar Gilberto não se contém no uso de drogas e fica muito mal com o passar das horas Luana e Eduardo resolvem então levá-lo para casa são três horas da madrugada silenciosamente Eduardo auxilia Gilberto abrir a porta de sua casa e entrar não faz barulho não cara pra sua mãe não brigar com você disse Eduardo pode deixar minha mãe não se importa muito comigo ela sequer liga pra hora que eu chego muito menos o estado em que eu chego em casa meu pai já era cara morreu Eduardo leva Gilberto para o seu quarto em silêncio vai deita e dorme amanhã eu passo aqui pra saber de você pode deixar eu tô legal diz Gilberto se despedindo do amigo Edu entrando no banheiro de sua suíte após deixar o amigo Eduardo e Luana seguem para as suas casas no dia seguinte logo pela manhã Gilberto acorda e segue para a cozinha sua mãe está lavando uma louça deixada da noite anterior bom dia Gilberto bom dia mãe que horas você chegou ontem não me lembro cheguei bem tarde e onde é que você estava no bar com os amigos da faculdade eu não vejo a hora de você se formar essas companhias não lhe fazem bem se o seu pai estivesse vivo certamente ele não deixaria você andar com essa gente mãe eu já tenho 23 anos eu não sou mais nenhuma criança mas parece ou você acha que eu não vi o estado em que você chegou ontem você estava totalmente bêbado Gilberto eu estava só me divertindo mamãe quando é que começa a sua residência médicos não devem dar esse exemplo no mês que vem tomara que comece logo assim você não terá mais tempo para essas bebedeiras com seus amigos logo que você começar a trabalhar essa mordomia acaba tá bom mamãe tá bom tá bom mesmo hoje você precisa ir comigo a casa de sua irmã ela está precisando de nós o que houve com a Sônia me parece que ela vai perder o bebê de novo mas como assim o médico dela disse que ela corre o risco de perder o bebê se não fizer repouso total ela precisa da sua opinião mamãe você sabe muito bem que o Pedro não gosta muito de mim eu não quero ficar dando opinião na vida dela e do marido o Pedro marido da sua irmã é assim mesmo ele é uma pessoa difícil só isso mas tem um bom coração e acima de tudo é um homem de palavra ele tem um bom caráter pois então é melhor a Sônia pedir a opinião de outro médico e não a minha afinal eu ainda não me formei não me sinto seguro para opinar Gilberto você vai comigo até a casa de sua irmã ou não vai eu não vou mamãe eu não quero me meter na vida da Sônia você está se tornando um ser desprezível obrigado mamãe por que você é assim Gilberto seu pai era um homem tão bom o melhor médico que eu conheci em minha vida seu pai jamais negaria um atendimento a quem quer que fosse ele estava sempre aberto para ajudar outras pessoas nós da família então nem se fala todos os seus tios foram atendidos pelo seu pai que sempre esteve disponível para ajudar aos mais necessitados meu pai era meu pai mamãe eu sou eu não vou me meter na vida de Sônia ainda não sou médico e ponto final eu já entendi Gilberto obrigado de nada mamãe agora se você me permite vou me arrumar e sair para onde é que você vai vou sair por aí afinal já é sábado e não tenho aula vê se toma juízo menino pode deixar mamãe diz Gilberto deixando a cozinha e se dirigindo ao seu quarto Capítulo 2 O Umbral Existem no mundo espiritual cidades ou lugares que são na verdade colônias espirituais dentre todas as que existem e são milhares sobre o orbe terreno existe uma que nenhum espírito se compreza em estar ou até mesmo em conhecer essa cidade ou estação provisória é chamada de umbral é para lá que vão todos os espíritos que ainda não compreenderam a necessidade de evoluir fomos criados com o único propósito de evoluir para ascender a planos superiores espíritos evoluem sempre nenhum espírito retroage pode acreditar nisso o umbral é o lugar onde se concentram todas as energias negativas ele é escuro úmido e lamacento milhares de espíritos ficam a vagar no umbral porque não compreendem os motivos que os levaram até lá e muito menos o seu estado espiritual se ainda somos incapazes de acreditar que somos eternos imagina acreditar que o umbral existe no umbral vivem verdadeiros exércitos de espíritos malfazejos espíritos que se agrupam e se reúnem para exclusivamente praticarem o mal somos espíritos livres estaremos sempre onde estiverem nossos sentimentos como nos alertou Jesus no versículo acima se você é uma pessoa que cultiva boas atitudes bons sentimentos e é uma pessoa caridosa amorosa gentil correta e justa benevolente certamente você não conhecerá o umbral se seu caráter for bom eu posso lhe assegurar que você não passará pelo umbral mas se a sua vida é levada de uma forma leviana se você não acredita em nada se você não se importa com seus semelhantes se você usa drogas bebe fuma vicia e se deixa viciar se você é um espírito malfazejo se você pratica o mal mesmo sem perceber e quando percebe não se arrepende se você é uma pessoa mentirosa negativa sem caráter e sem pudor prepare-se para conhecer a região que os católicos chamam de inferno um lugar muito triste onde o sol quase não aparece e a chuva é constante e necessária para diluir a carga fluídica negativa que há em todo lugar tornando-se um terrível amassal ainda no umbral organizações de espíritos que por afinidade se agrupam para praticar todo tipo de maldade existem ainda animais peçonhentos tais como cobras lagartos escorpiões aves em sua maioria negra cachorros e lobos que são muito comuns no umbral há também divisões por vibrações espirituais essas divisões são administradas por espíritos que se reconheceu dentro dessa vibração e comandam legiões do mal existem ainda cidades separadas administradas por outras espécies de espíritos que já estão há milhares de anos no umbral regiões tal como o vale dos suicidas cidade dos drogados núcleos e educandários dentre várias outras cidades que lá existem há no umbral constantemente festas regadas com muitas drogas e bebidas que são trazidas pelos espíritos mais sábios que preferem viver assim tudo na vida espiritual e fluídico só espíritos que adquirem certo grau evolutivo reconhecem o que é fluídico e o que é imaginário no umbral assim líderes conseguem arrebanhar multidões de espíritos que passam a segui-los para poderem usar as drogas e as bebidas feitas por eles após a condensação fluídica existem ainda os postos de socorro eles se encontram espalhados pelas regiões mais sombrias do umbral este é um local de ajuda semelhante a um complexo hospitalar que existe aqui entre nós normalmente esses postos de socorro são vinculados a uma colônia de nível superior existem várias colônias de nível superior que estão devidamente representadas no umbral nesses postos de socorro encontraremos espíritos missionários vindos das regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação quando um espírito ajudado e acolhido pelos missionários de luz desperta para a necessidade de melhorar crescer e evoluir ele é levado para uma colônia onde será tratado e passará seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para o seu aperfeiçoamento quando esses espíritos se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio vingança e revolta eles acabam retornando espontaneamente para os lugares de onde saíram isso é muito comum no umbral nós continuamos sempre com nosso livre-arbítrio Deus permite que isso aconteça para que nós possamos nos ajustar e para encontrarmos o verdadeiro sentido da vida o umbral assim como as colônias espirituais foram criadas antes da chegada do espírito ao planeta Terra tudo já estava preparado quando chegamos aqui ele que tudo sabe tudo vê sabia da necessidade de acolhimento e compreensão para que nós seus filhos pudéssemos alcançar a tão sonhada evolução espiritual a grande escola já estava pronta nos postos de socorro situados no umbral trabalham médicos enfermeiros e atendentes que durante algum período de suas encarnações experimentaram isso sobre a Terra assim esses espíritos utilizam dos conhecimentos e experiências adquiridas nas encarnações para auxiliar os espíritos que sofrem nesta região nada se perde e tudo se completa na vida espiritual e lá encontramos os espíritos que obsediam Gilberto Arruda e Jonas estão sentados em um dos precipícios do umbral e aí Arruda quando é que você vai deixar aquele menino médico em paz? Nunca? Cara você ainda não percebeu que o que você está fazendo só está te atrasando aqui eu já percebi isso então para de perseguir o garoto o pai dele me destruiu ele me fez tanto mal que eu acabei cometendo suicídio involuntário eu fiquei por longos três anos sentado na porta do botequim bebendo até que o meu fígado acabou a cirrose me matou o seu problema é com o pai dele não com ele mas eu não encontrei aquele desgraçado para me vingar o único que eu tenho acesso é o filho dele e sua família então Arruda deixa isso de lado cara não eu vou matar aquele garoto enquanto o pai dele não aparecer para acertar as contas comigo eu não desisto de destruir ele enquanto ele não me pedir desculpas por ter me mandado embora do meu emprego eu não deixo o filho dele em paz cara uma coisa é certa tudo que você está fazendo para esse garoto você vai ter que acertar com ele não adianta você fazer mal a quem não tem nada a ver com isso eu já te falei isso eu gostaria muito de mudar a minha vida mas não tem como eu sair desse lugar não me importa olha onde eu estou isso estou aqui é por causa do desgraçado do Matias se ele não tivesse me mandado embora do meu emprego eu talvez estivesse até hoje encarnado e cuidando da minha família o menino filho do Matias não tem nada com isso insiste Jonas tem sim eu não consigo perturbar a mulher dele nem a filha dele mas esse garoto eu consigo perturbar e vou destruí-lo para com isso Arruda por favor enquanto ele estiver usando droga eu consigo me aproximar dele com muita facilidade e assim eu consigo inserir coisas ruins em seus pensamentos e no seu coração eu vou destruí-lo um dia Arruda você vai se arrepender muito disso sem problemas eu já estou aqui mesmo e pelo que eu sei não vou ser levado para um lugar pior do que esse mas você sabe que existe um lugar que é muito pior que isso aqui não é amigo sim eu sei mas não vou ser atraído para lá pode confiar eu já descobri que para ir para lá eu tenho que desejar eu tenho que me afinar com o lugar eu estou fazendo a minha parte estou tentando lhe ajudar embora eu também goste de usar drogas lá naquele bar mas eu apenas me sirvo dos fluidos que lá existem eu não faço mal a ninguém só gosto esse é problema seu eu vou destruir aquele menino custe o que custar Jonas se levanta e sai de perto de Arruda que continua sentado esperando a hora certa para voltar a perturbar Gilberto após alguns minutos Arruda percebe que se aproxima dele um grupo de espíritos de luz ele então se levanta para recepcionar os espíritos de frente Arruda vê que quem lidera o grupo e caminha à frente de todos é um velho conhecido seu Nicodemos é diretor de um dos postos de socorro que fica no umbral ele e seu grupo de resgate sempre que dispõe de algum tempo tentam persuadir Arruda e outros espíritos que vivem a vagar pelo umbral a perdoarem a seus desafetos eles insistem para que esses espíritos deixem o ódio e a vingança de lado o trabalho desses operários de luz é e sempre será o de salvar almas são aproximadamente 12 espíritos que compõem essa caravana de luz boa tarde Arruda de Nicodemos se aproximando olá Nicodemos o que fazes aqui sentado meu querido amigo refletindo sobre os meus atos Nicodemos que bom que o irmão está refletindo diz Maria uma das auxiliares de Nicodemos se aproximando é dona Maria eu estou aqui pensando na vida diz Arruda fingindo e você já chegou a alguma decisão irmão Arruda ainda não estou bem certo do que eu quero Nicodemos mas estou pensando muito eu tenho pensado muito em seus conselhos o irmão sabe que não podemos perder as oportunidades evolutivas que nos são apresentadas não é? sim eu sei perfeitamente disso pois bem nós estamos lá no posto assim que o irmão quiser ascender para uma colônia para se recuperar é só nos procurar o tratamento é gratuito e feito com muito amor eu sei Nicodemos eu sei dona Maria obrigada Arruda nós sabemos perfeitamente o que você anda fazendo lá naquele bar você pode achar que está nos enganando mas aqui não há corpo físico e sendo assim nós conseguimos enxergar-te por dentro eu consigo ler seus pensamentos e quero lhe aconselhar a parar com isso o Gilberto é apenas um pobre rapaz que luta para se tornar médico o que você está fazendo não faz bem a ele e a muito menos a você que precisa tirar de seu coração todo esse rancor e perdoar-se primeiramente mas eu não estou fazendo nada Arruda eu sou um espírito que lutei muito para chegar onde estou foram centenas de encarnações e aprendizados não foi fácil chegar até aqui meu irmão use-me como exemplo perdoe auxilie e assim nós poderemos lhe ajudar eu agradeço Nicodemos mas não quero ir a lugar algum agora eu não quero a sua ajuda lembre-se sempre do perdão de Jesus por seus algozes vou pensar no seu caso diz Arruda irritado vamos continuar nosso passeio vamos Maria diz Nicodemos se afastando Arruda assina com a mão direita despedindo-se da falange de luz que passeia pelo umbral a procura de espíritos que estejam arrependidos sinceramente e que desejam evoluir Arruda mente na verdade ele espera uma nova oportunidade para atacar Gilberto capítulo 3 a formatura a festa está linda todos os formandos estão felizes e acompanhados de seus familiares Gilberto é o único que está sozinho sua mãe está muito doente não pode comparecer Sônia sua única irmã não fez questão de ir a festa de formatura do irmão afinal ele não procura a irmã em nenhum momento de sua vida Gilberto vive só agora ele mora em um apartamento alugado e se sustenta dos rendimentos de um bom dinheiro guardado fruto da herança de seu pai que lhe dá um excelente rendimento mensal além disso ele já recebe um bom salário na residência médica que faz no principal hospital da cidade as obras de seu consultório estão a pleno vapor Gilberto é clínico geral Eduardo seu amigo de muito tempo encontra-se com ele no meio da festa e a irmão chegou o grande dia em mano é Edu finalmente o diploma como está a residência já estou até estagiando no hospital geral caramba que legal é eu já tenho a minha independência está tudo acontecendo como eu previa diz Gilberto feliz e cadê sua família eles não vão vir cadê sua mãe e sua irmã não eles não vão vir mas o que houve minha mãe está adoentada e minha irmã nunca ligou para mim mesmo eu não faço questão da presença delas não lamento Gilberto sem problemas a conversa segue animada aí eu trouxe um pouco de pó vamos cheirar não estou afim não Edu tem muito tempo que eu não faço uso de drogas deixa de ser trouxa cara hoje é o dia de comemorar mano afinal nós conseguimos não Edu obrigado olha você se lembra da Luana sim claro que sim afinal ela está se formando hoje junto conosco não está pois é ela e umas amigas me convidaram para uma festinha particular quando acabar a festa aqui não sei não Edu vamos poxa afinal a gente merece né Gil vou pensar a respeito diz Gilberto deixa de ser trouxa a festa vai ser na casa de uma amiga dela vai rolar de tudo vamos nos divertir a que horas começa essa festa assim que terminar aqui está bem eu vou com vocês decide Gilberto é assim que se fala é assim que se fala mano hoje a noite promete meu amigo a Ruda fica feliz com a decisão de Gilberto ele há muito tempo tem tentado levar Gilberto novamente para as drogas sem sucesso agora ele está feliz o obsessor comemora a decisão de Gilberto é hoje hoje ele não me escapa hoje eu me vingo deste desgraçado diz o espírito obsessor Jonas percebendo o perigo se aproxima de Arruda e o aconselha a desistir da vingança Arruda meu amigo deixa o rapaz em paz seu negócio é com o pai dele não com o pobre menino isso ainda vai te causar muito sofrimento quando eu conseguir atingir o meu objetivo o papaizinho dele vai aparecer pode ter certeza disso porque se odia em seu coração Arruda olhe para você você está ficando negro como moribundo apodrecendo por dentro sua forma está se modificando você está em petição de miséria meu amigo isso é ódio meu amigo é ódio o ódio que eu carrego em meu peito só vai ser aliviado quando eu me vingar do Matias porque então você não procura o Matias o garoto não te fez nada ele não tem nada com isso ele nunca te fez nenhum mal eu já te falei isso várias vezes meu amigo foi por causa do pai dele que eu perdi o meu emprego e foi por causa de ter perdido o meu emprego que eu me entreguei a bebida e logo a depressão me matou foi o Matias o culpado de tudo que isso cara uma coisa não tem nada a ver com a outra o menino é inocente você vive insistindo nessa história você se entregou porque você foi fraco se você tivesse procurado outro emprego isso tudo não teria acontecido não importa Jonas eu vou me vingar do filho dele quem sabe assim o desgraçado do Matias não aparece aqui para acertar as contas comigo quem sabe ele não resolve proteger o filhinho querido dele mas cara ninguém sabe onde está o Matias ninguém pode ajudar o garoto ele está vulnerável não tem religião não acredita em nada dane-se eu vou me vingar dele essa falta de Deus no coração me facilita as coisas você sabe disso é você não tem jeito mesmo Arruda não adianta eu te avisar olha ele diz que quem com ferro fere com ferro será ferido lembra não adianta mesmo Jonas pare de perder seu tempo tentando mudar meus pensamentos e a minha vingança e que se dane o que ele disse é meu amigo só quero te alertar para uma coisa o que se você conseguir matar o garoto se prepare que ele vai vir com toda a força para cima de você ele não é nada se ele vier para o umbral eu pego ele aí mesmo é que termina minha vingança bebendo o sangue desse desgraçado bebendo o sangue do filho do meu inimigo cuidado Arruda cuidado que ele está vendo tudo eu já te falei não estou nem um pouco preocupado com ele ele me abandonou há muito tempo há muito tempo que eu estou aqui sofrendo e ele nunca me ouviu nós sabemos muito bem que se estamos aqui é porque merecemos isso Deus não nos impôs nada nós é que através das nossas falhas fomos atraídos para esse lugar nossa falta de caráter nos trouxe para cá lembra da lei não venha com esse papo que plantou colheu eu não estou nem aí para a lei tudo bem Arruda o ódio em seu coração não lhe deixa enxergar nada você está cego depois não diga que eu não avisei cuide de sua vida Jonas deixe-me em paz vá para o inferno é o que eu vou fazer passar bem meu amigo depois não reclame que eu não te avisei eu estou aqui como seu amigo e você não quer me ouvir lamento parceiro mas nada posso fazer para te alertar vá para o inferno Jonas se afasta de Arruda e volta para outra região do umbral onde vive Arruda permanece no portal que separa o umbral e a casa onde acontecerá a festa ele espera pela oportunidade para atacar Gilberto o ambiente está repleto de obsessores e espíritos que ficam vagando por esses ambientes a espera de bebida drogas e cigarros todos foram avisados da tal festinha particular depois de todo o cerimonial e terminando a festa da faculdade Gilberto e seus amigos seguem para o local combinado há várias jovens dançando nos jardins da linda casa de condomínio o lugar é lindo rapazes e meninas dançam em volta de uma piscina há pouca luz no lugar uma música alta diverte a todos o ambiente já está totalmente lotado de jovens que comemoram seus objetivos alcançados dezenas de espíritos se aproveitam da ingenuidade dos jovens para intuí-los a uso de bebida cigarro e muita droga assim todos estão felizes a Ruda se aproxima de Gilberto e o aconselha a procurar por Edu para pedir a ele um pouco de cocaína Gilberto sem perceber segue as orientações do seu obsessor e aí Luana você viu Edu por aí ele está lá em cima no segundo andar da casa no primeiro quarto à esquerda obrigado Luana diz Gilberto se afastando ele carrega na mão direita uma bebida feita à base de vodka com gelo e limão essa já é a quinta dose que ele toma Gilberto enfim encontra o amigo e aí Edu mano você veio que bom entra aí Gilberto adentro ao quarto nele estão Manuela José Carlos Ariane e Edu todos estão com o canudo retirado dos trinques nas mãos sobre a mesa onde todos estão sentados há uma bandeja rasa com muita cocaína espalhada toma Gil diz Edu lhe entregando um tubinho já sujo de cocaína eu não posso claro mano senta aqui diz José Carlos se levantando e cedendo o lugar para Gilberto rapidamente ele se senta e começa a cheirar com os amigos uma, duas, três vezes sem parar ei cara vai devagar mano você vai ficar louco diz Manuela se aproximando a Ruta se aproxima de Edu que pensava em interferir diz deixa ele o mano está precisando risos Manuela interfere diz ei cara vai devagar você está cheirando muito tem que ir devagar insiste a jovem a Ruta e fica ao lado do Edu que interfere diz ele está acostumado Manuela deixa o mano cheirar à vontade Gilberto cheira a cocaína sem parar a Ruta sorri e intui todos a cheirarem mais a Ruta parece muito próxima de alcançar o seu objetivo Gilberto está totalmente drogado todos riam dos outros a música alta é o elemento que auxilia os jovens a continuarem se drogando Luana adentra ao quarto e se assusta com tanta droga sobre a mesa todos estão totalmente dopados Edu está caído sobre Manuela Gilberto sentado ao chão ao lado de Edu delira totalmente dopado pela droga a Ruta se delicia enlouquecido pelos fluidos que conseguiu sugar dos jovens Gilberto se sente mal e desmaia Luana com medo de uma overdose retira a bandeja de droga que estava sobre a mesa e a esconde dentro de um armário sobre os protestos de José Carlos e corre até a sala para pedir ajuda ela então encontra Marcos que acaba de se formar assim como eles Marcos diz Luana segurando no braço direito do rapaz Oi Luana o que houve venha comigo por favor sim mas o que houve você está assustada que cara é essa menina vem por favor Marcos diz Luana arrastando o rapaz em direção a escada que dá acesso ao segundo andar assustado e sem entender muito bem o que está acontecendo Marcos segue subindo os degraus sendo puxado por Luana ao chegar ao quarto o jovem médico se assusta com o que vê meu Deus o que houve aqui Luana eles estavam usando cocaína meu Deus que loucura diz o jovem segurando o rosto de Gilberto levantando-o do chão esse me parece o pior diz Marcos deixa o cara meu ele só está no barato diz Edu Edu ele está mal meu vocês são loucos diz Luana auxiliando ao Marcos a levantar Gilberto essa mistura é fatal diz Marcos tirando o copo de vodka das mãos de Gilberto que insiste em segurá-lo mesmo estando naquele estado Gilberto delira falando palavras sem sentido com muita dificuldade Marcos e Luana conseguem colocar Gilberto sobre um pequeno sofá de dois lugares que está localizado no canto do quarto me ajude aqui Luana temos que colocá-lo de lado diz Marcos sim diz Luana você precisa chamar uma ambulância nós precisamos levá-lo para o hospital temos que fazer isso urgente mas isso vai destruir a imagem dele diz Edu o que importa imagem nessa hora agora nós temos é que salvar a vida dele mas Marcos e se souberem que estamos usando drogas aqui na casa da minha amiga diz Luana vocês deveriam ter pensado nisso antes de cometerem essa loucura vamos fazer assim eu vou pegar o meu carro e a gente leva ele para o pronto socorro sem informar que estávamos aqui na casa da minha amiga ok diz Luana o que vocês vão falar não é problema meu Luana nós precisamos correr para salvar a vida desse rapaz insiste Marcos eu vou lá embaixo buscar ajuda para carregar ele até o meu carro faça isso rapidamente ele me parece estar tendo uma taquicardia diz Marcos Gilberto passa muito mal ele reclama de dor de cabeça e uma dor muito forte no peito a confusão mental dificulta o atendimento que Marcos realiza Gilberto então começa a ter dificuldade para respirar e começa a ter confusões logo perde a consciência o estado dele é crítico desesperada Luana corre e pede auxílio a três amigos que levam Gilberto para o seu carro passado uma hora Gilberto dá entrada no pronto-socorro vítima de overdose de cocaína os médicos ficam assustados porque conhecem o jovem esse cara não é o Gil quer dizer o doutor Gilberto diz Arnaldo médico plantonista sim é ele mesmo alguns amigos o deixaram aqui e foram embora acho que é o pessoal da faculdade vamos cuidar dele depois vamos procurar saber o que aconteceu isso não é a formatura lá na faculdade não é hoje é uma overdose de cocaína segundo a amiga que o deixou aqui diz Rosane a enfermeira de plantão estes jovens de hoje tudo eles resolvem se drogando ao invés de comemorarem a realização do sonho de serem médicos eles comemoram drogando-se pois é diz Arnaldo vamos levá-lo para a UTI o estado dele é grave vamos entubá-lo os esforços são em vão Gilberto morre após duas horas de luta e tentativa de salvá-lo a cocaína venceu doutor Arquimedes o Gilberto veio a óbito diz Arnaldo doutor Arquimedes é o diretor do hospital amigo do falecido Matias esse menino é filho de um grande amigo meu seu pai Matias foi diretor deste hospital por muitos anos ele era meu amigo nunca imaginei que seu filho seu único filho terminasse a vida assim hoje foi a formatura dele ele já era residente em outro hospital aqui mesmo ele chegou a estagiar por alguns meses mas logo pediu para deixar-nos pois não estava suportando a carga horária de trabalho eu lamento muito o fim deste menino Tereza sua mãe vai ficar arrasada diz o diretor do hospital eu esbarrei com ele aqui em alguns plantões nunca esperaria isso de um médico recém-formado morrer de overdose é uma verdadeira tragédia chega a ser cômico se não fosse verdade são essas as tragédias que as drogas nos apresentam todos os dias verdade doutor Arquimedes pura verdade eu mesmo durante os plantões na emergência o que eu mais vejo chegar aqui são pessoas alcoolisadas ou drogadas normalmente eu consigo salvar mas infelizmente não consegui salvar esse rapaz ele chegou aqui em estado muito grave acredito que teve algumas paradas cardíacas ou cardiorrespiratórias durante o trajeto até aqui o rapaz que eu trouxe me falou que fez massagem cardíaca no caminho sem sucesso realmente é lamentável peça para avisarem a família evite o instituto médico legal avise-os que realizaremos a necrópsia aqui é o mínimo que eu posso fazer pela família do Matias pode deixar doutor vou pedir ao pessoal para providenciar tudo obrigado doutor Arnaldo de nada senhor capítulo 4 o vale das sombras no umbral existe um lugar que chamamos de vale das sombras ele é conhecido assim por ser a parte mais escura do umbral é um lugar de pouquíssima luz muitos espíritos se refugiam ali para fugirem das brigas e das perseguições que existem no umbral pessoas que fizeram muito mal por aqui procuram se refugiar no vale para não serem achadas por seus inimigos Arruda se sente feliz por ter alcançado seu objetivo e caminha pelo umbral na esperança de encontrar-se com Gilberto para dizer-lhe que foi ele quem o matou a sede de vingança e o ódio em seu coração não deixam ver que seu estado fica pior a cada dia que passa onde está esse desgraçado onde foi que ele se meteu diz Arruda caminhando pelo umbral sempre que ele encontra algum conhecido na escuridão do umbral ele pergunta pelo menino médico que ele faz questão de dizer que matou o vale está em um dos seus piores dias chove muito e faz muito frio os espíritos estão agrupados nas pequenas cavernas que existem por lá mulheres homens jovens se agrupam na esperança de aquecerem seus corpos fluídicos moribundos e sujos Gilberto é acordado por uma jovem que se aproxima lentamente dele ele está no umbral ei moço acorde Isabel a joelha se próxima ao corpo desacordado de Gilberto ele balança pelo braço direito acorda moço insiste a jovem Gilberto não reage ao chamamento de Isabel Alexandre outro espírito se aproxima de Isabel o que ouve Isabel esse rapaz chegou aqui há dias ele ainda não acordou estou com pena dele e a chuva está encharcando seu corpo você tem que parar de se meter com os que chegam aqui Isabel você não conhece ele existe uma ordem natural e você sabe disso eu não suporto ver alguém assim Alexandre pelo que estou vendo ele é um recém desencarnado ele ainda nem acordou para tentar compreender o que está acontecendo com ele provavelmente vai ficar igual aos outros procurando pela família pelos amigos implorando ajuda eu sei que temos que respeitar o tempo de cada um aqui mas meu coração fica apertado quando eu vejo alguém sofrendo assim ele é tão jovem isso faz parte do que ele escolheu viver antes de vir para cá Isabel eu sei Alexandre mas eu gostaria de ajudá-lo vamos voltar para o posto de atendimento Isabel está chovendo muito quando chegar a hora ele vai lá ao posto nos procurar ou voltamos mais tarde pelo visto esse menino ainda vai demorar muito para acordar é eu acho que o melhor fazemos isso mesmo venha vamos diz Alexandre auxiliando Isabel a se levantar Gilberto permanece desacordado a chuva molha todo seu corpo enlameado e sujo após 23 dias finalmente Gilberto acorda meu Deus que lugar é esse onde estou cadê todo mundo o que fizeram comigo caramba estou morrendo de frio será que eles me trouxeram para essa floresta que lugar horroroso Gilberto se levanta e começa a olhar para os lados na esperança de entender o que está acontecendo com ele ele tenta compreender tudo sua mente está confusa sozinho ele decide caminhar em busca de uma luz ou alguém que possa lhe explicar o ocorrido cadê todo mundo cadê o Edu ao caminhar ele vê uma pequena luz muito distante ele decide caminhar em direção àquela luz meu Deus que lugar é esse o que será que aconteceu com a cidade cadê todo mundo aprontaram uma para mim tenho certeza parece que tem alguém ali naquela pequena casa Gilberto se aproxima do posto de atendimento alguns espíritos estão em volta do lugar ele estranha tudo aquilo mas decide entrar para pedir informações a porta de madeira rústica não tem maçanete nem cadeado ela fica encostada para quem quiser entrar ele então empurra a porta e entra lentamente mostrando-se assustado Isabel está sentada atrás do pequeno balcão feito de madeira amarelada Gilberto tenta com as mãos retirar um pouco da sujeira de seu corpo inutilmente há sobre o balcão uma prancheta com algumas folhas de papel e um pequeno lápis Isabel está de cabeça baixa olhando e anotando alguma coisa em uma ficha presa sobre as folhas de papel na prancheta Isabel levanta o rosto e olha para Gilberto ao perceber a sua chegada olá como vai eu me chamo Isabel diz a jovem estendendo a mão direita para cumprimentar Gilberto que assustado e sem entender muito bem o que está acontecendo fica paralisado olhando a jovem menina não fique assustado você tem um nome? Gilberto esse é o meu nome olá Gilberto seja bem-vindo ao posto de atendimento posto de atendimento como assim? eu estava em uma festa com meus amigos e acordei aqui neste lugar escuro e frio o que houve? que lugar é esse onde estou? já vi que isso é uma pegatinha que armaram para mim coisas do Edu eu não conheço nenhum Edu mas como assim? o que aconteceu? sente-se aqui que eu vou lhe explicar diz Isabel levando Gilberto para sentar assim um pequeno banco de dois lugares no canto direito da pequena sala eu não quero me sentar estou muito sujo fique calmo e se sente aqui eu vou chamar um médico para olhar você não se preocupe com a sujeira depois eu limpo tudo médico? como assim médico? que lugar é esse? eu já te falei aqui é um posto de atendimento atendimento de que? um posto de socorro que presta atendimento você está de brincadeira comigo não está? isso é uma brincadeira? não não é uma brincadeira diz Isabel tentando acalmar Gilberto onde estão as câmeras dessa pegadinha? Gilberto sente-se aqui e toma este copo d'água enquanto eu vou chamar o médico quando é que vai acabar essa palhaçada? diz o rapaz irritado eu já volto com o médico você sabia que eu também sou médico? você sabia que eu sei que eu não tenho nada? meu corpo está perfeito a não ser essa sujeira que não sai do meu corpo vamos parar agora mesmo com essa palhaçada menina eu me chamo Isabel Doutor sim Isabel vamos parar com essa palhaçada? eu estou todo ensopado preciso de roupas secas e aqueles zumbis ali fora? o que é aquilo? espere só um pouquinho enquanto o Alexandre não chega quem é esse tal de Alexandre? é o médico responsável por este posto de atendimento então chama logo esse cara para ele me explicar direitinho que palhaçada é essa eu já volto diz Isabel entrando em outra sala onde um grande corredor leva a sala da administração Gilberto bebe toda a água do copo e se senta no banco para esperar por Alexandre Isabel mais jovem de cabelos pretos olhos negros e sorriso farto ela mede aproximadamente um metro e sessenta e cinco Gilberto nem percebe tamanha beleza na jovem que o atendeu com cordialidade Alexandre chega à sala ao lado de Isabel embora ele sendo alto e muito forte sua veste branca disfarça o corpo atlético do rapaz Gilberto se levanta ao perceber a chegada dos dois olá Gilberto como vai? diz Alexandre estendendo a mão direita para cumprimentá-lo Gilberto retribui o gesto cumprimentando Alexandre a Isabel me disse que o senhor está bastante alterado nervoso e curioso eu só quero saber quando é que vai acabar essa palhaçada eu já falei para essa menina que eu não estou gostando dessa brincadeira provavelmente é uma pegadinha do pessoal da faculdade olha Gilberto eu acho melhor o senhor entrar comigo acho melhor nós irmos à minha sala para conversarmos melhor pois não e onde fica a sua sala? venha comigo diz Alexandre indo em direção às enfermarias Isabel segue ao lado dos dois o corredor é imenso e nele há várias portas há treze portas à direita do corredor e mais quinze portas à esquerda no final dele é uma grande sala onde Alexandre atende a todos vamos entrar aqui para que eu possa lhe explicar onde o senhor está diz Alexandre abrindo a segunda porta à esquerda do corredor Gilberto entra e fica impressionado com o que vê aproximadamente 35 macas naquela sala as macas são flutuantes elas não têm pé o ambiente é todo azulado e em quase todas as macas há pacientes em sono profundo na testa de cada paciente há um pequeno feixe de luz de cor violeta todos estão com o corpo coberto por um lençol de cor branca assustado Gilberto pergunta que palhaçada é essa que lugar é esse meu amigo essa é a enfermaria 41 enfermaria 41 e o que é isso eu preciso que você se deide em uma dessas macas para que eu possa lhe explicar melhor tudo isso aqui me deitar pra que eu não estou sentindo nada Isabel chega trazendo roupas limpas e bem passadas para Gilberto pega essas roupas vá até aquela pequena sala ali e troca-as por favor já que as suas estão bem sujas e molhadas obrigado pelas roupas vou trocar sim pois estou incomodado com essa roupa molhada e suja isso certamente vai me fazer mal vá até ali as troque insiste Isabel Gilberto vai até a sala e troca de roupa retornando ele vai ao encontro de Alexandre e Isabel me sinto melhor agora de roupa limpa diz o rapaz agora eu lhe peço doutor para deitar-se aqui nesta maca para que eu possa lhe explicar o que está acontecendo realmente com o senhor você é médico? sim sou cardiologista eu não tenho nenhum problema cardíaco doutor eu sei eu só preciso que o doutor relaxe para que possamos conversar o senhor acha que eu estou com algum tipo de doença? não eu acho que o senhor não tem nada então por que eu preciso me deitar? porque fica mais fácil para mim e para Isabel lhe explicar o que está acontecendo? olha doutor eu como médico sei que não devemos contrariar ordens médicas por isso eu vou me deitar só por isso eu respeito sua decisão obrigado doutor Gilberto Gilberto se deita carinhosamente Isabel lhe cobre o corpo com um lençol branco e acende o pequeno feixe de luz que ela mesma posiciona sobre a testa de Gilberto após relutar por alguns segundos Gilberto adormece ufa conseguimos diz Isabel eu tinha certeza de que conseguiríamos Isabel diz Alexandre eu cheguei a pensar que nós não conseguiríamos este não é aquele rapaz que você tentou acordar para trazer para o tratamento sim é ele mesmo eu já tenho todo o histórico dele já te mandaram tudo sobre ele sim o Daniel da colônia espiritual amor e caridade me passou tudo sobre ele e onde estão os arquivos estão na minha sala vamos deixá-lo dormir por alguns dias e o tempo necessário a ele para podermos trazer as suas lembranças e tentar ajudá-lo a seguir em frente Daniel me pediu para que assim que ele estiver pronto para a revelação nós o avisarmos para ele mesmo pessoalmente conversar com Gilberto que seja feita a vontade de nosso querido amigo e mentor assim que tudo estiver pronto eu te aviso e aviso ao Daniel diz Isabel acariciando os cabelos ainda úmidos de Gilberto que dormem em sono profundo você está satisfeita de tê-lo aqui Isabel sim Alexandre eu estou muito feliz bom vou voltar aos meus afazeres assim que estiver tudo pronto vamos receber o Daniel obrigado Alexandre de nada Isabel Alexandre se afasta enquanto Isabel permanece ao lado de Gilberto lhe acariciando os cabelos e a face parece que ela o conhece há muito tempo o tempo amém amém